Olá, este episódio é sobre o livro O Pequeno Príncipe, do escritor francês Antoine de Saint-Exupéry, que era piloto de avião e via a aventura e o perigo com os olhos de um poeta. Seu livro mais importante, O Pequeno Príncipe, foi publicado em 1943. Esta obra traz com muito simbolismo um lembrete delicado e grave de que as melhores coisas da vida ainda são as mais simples e de que a verdadeira riqueza é aquilo que se doa aos outros. A história é sobre o dia em que um piloto cai no meio do deserto do Saara. Este personagem adormece e ao acordar se depara com o pequeno príncipe, que passa a lhe contar as suas aventuras. O príncipezinho estaria à procura de um carneiro para comer arbustos que estariam crescendo em excesso em sua terra. Um asteroide conhecido por B612, que teria apenas uma rosa vermelha e três vulcões, sendo um deles inativo. Sou a professora Estefânia Oliveira Santana, idealizadora deste projeto, e vou ler a parte da história em que o pequeno príncipe se encontra com uma serpente. O príncipezinho, uma vez na terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta, quando um anel cor de lua remexeu na areia. — Boa noite! — disse o príncipezinho inteiramente ao acaso. — Boa noite! — disse a serpente. — Em que planeta me encontro? — perguntou o príncipezinho. — Na terra. — Na África! — respondeu a serpente. — Ah, e não há ninguém na terra? — Aqui é o deserto. Não há ninguém nos desertos. — A terra é grande! — disse a serpente. — O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. — As estrelas são todas iluminadas. — Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? — Olha, o meu planeta está justamente em cima de nós. — Mas como está longe? — Teu planeta é belo — disse a serpente. — O que vens fazer aqui? — Tive dificuldades com uma flor — disse o príncipe. — Ah! — exclamou a serpente. E se calaram. — Onde estão os homens? — repetiu, enfim, o príncipezinho. — A gente está um pouco só no deserto. — Entre os homens também — disse a serpente. O príncipezinho olhou-a longamente. — Tu és um bichinho engraçado — disse ele — fino como um dedo. — Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei — disse a serpente. O príncipezinho sorriu. — Tu não és tão poderosa assim. Não tem sequer umas patas. Não pode sequer viajar. — Eu posso levar-te mais longe que um navio — disse a serpente. — Ela enrolou-se na perninha do príncipe — como um bracelete de ouro. — Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio — continuou a serpente. — Mas tu és puro. Tu vens de uma estrela. O príncipezinho não respondeu. — Tenho pena de ti. Tão fraco nessa terra de granito. — Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. — Posso. — Oh! — Eu compreendi muito bem — disse o príncipezinho. — Mas por que fala sempre por enigmas? — Eu os resolvo todos — disse a serpente. E calaram-se os dois. — O que acontecerá ao pequeno príncipe? Será a serpente que o ajudará a voltar ao seu planeta ou ela o matará? Ele apenas permanecerá na terra em busca de respostas? E ele as encontrará? Afinal, ele queria entender a vida, encontrar os homens e fazer amigos. Esta obra é marcada pelo seu alto teor filosófico e poético. Ela é o terceiro livro mais traduzido do mundo, contabilizando aproximadamente mais de 160 idiomas e é também um dos mais vendidos no planeta. O clássico ganhou diversas adaptações, seja no cinema ou em espetáculos teatrais e musicais. Fica aqui a nossa sugestão de leitura. O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry O Pequeno Príncipe de Antoine de Saint-Exupéry Obrigado.